Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o Claudinho, o artesão, o anjo das orquídeas, mais uma vez aqui para o nosso canal com muita alegria, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal maravilhoso, sempre trazendo dicas importantes para o cultivo das orquídeas, né? A gente hoje tem uma dica infalível, imbatível, uma dica muito usada pelas pessoas já do ramo, pelos biólogos, pelos agrônomos, o carvão! Pois é, gente, a gente vai trazer todas as informações corretas e necessárias a respeito do carvão e o seu poder de nutrição nas plantas e nas orquídeas. Já estão preparados? Eu já me preparei há muito tempo, estava ansiosíssimo, aguardando o momento certo para fazer esse vídeo. Agora, com toda a propriedade, com todo o esclarecimento, este vídeo bombástico para todas as pessoas que curtem o anjo das orquídeas. Muito obrigado pelo carinho de todos os araricos seguidores aqui do nosso canal no YouTube, muito obrigado! Já se inscreve no nosso canal também, curte tudo, a gente está compartilhando sim e a gente também está respondendo aos comentários aqui na descrição do vídeo embaixo, você deixa seu comentário, fala o que gostou, fala o que não gostou, gostou do arar? Vai ter arar! Gostou das dicas? Vai ter mais dicas! Gostou das plantas? Então plantas, orquídeas vai ter! Gente, olha que maravilha! Quero mandar um beijo especial hoje para todos os estados de São Paulo. Londrina que está aniversariando, parabéns! Aniversário de Londrina, aquela cidade linda! A todos do Paraná, muito obrigado também ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais, beijo a esse estado lindo, Bahia, ao Nordeste, também a Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre. Muito obrigado também, nossa amiga Ararica, vindo do Maranhão, a todos de Portugal, hein? Que é muita gente! Calma, que a gente aos poucos consegue mandar sim! Bom, gente, vamos de vídeo hoje, de dicas, vamos! Está na hora! Parou! Respira bem fundo, pois é que o calor é grande, todo mundo precisa se hidratar. Olha só para aqui! Todo mundo sabe que o carvão, além de ser muito importante na natureza, quando é feito de forma natural, o que é que acontece? Vamos lembrar um pouquinho o que acontece nas florestas, quando tem queimadas de forma natural, de forma prejudicial, não gosto quando é de forma criminosa, quando alguém vai lá na natureza, toca fogo. Nossa, é um horror! Sofre uma aflição para todos que gostam de plantas, para quem gosta de orquídeas, principalmente porque a preocupação é muito grande, né? Porque em resposta, a natureza responde. E as consequências são grandes e todo mundo paga por isso. Bom, mas sabemos também que quando sempre que há uma queimada numa floresta, fica toda a madeira, aquela vegetação mais adulta, acaba se transformando em carvão, que é o que a gente não quer, né? O que a gente não gosta. Mas vocês sabiam que esse carvão, ele é rico em magnésio, potássio e muitos outros nutrientes da natureza. E muitos outros elementos nutrientes. Por isso, onde é que está o segredo da natureza? É ele que faz da força a vegetação, é ele que dá força à floresta, por isso que ela se levanta. É ele que fortalece, nutre o solo e é ele mesmo o carvão, meu bem! Então, carvão nelas! Hoje tem essa dica maravilhosa, o carvão nas orquídeas! De forma correta, de maneira certa. Bom, meus amigos, olha só. Então, a gente já sabe que ele tem esse poder, que ele é extremamente importante na geração de novas plantas, na reconstrução das florestas e também na recuperação de muitas plantas, não só plantas como orquídeas. Eu falei, não só plantas como orquídeas. E quando a gente aprende a usá-lo de forma correta, elas agradecem. Querem aprender nessa vídeo hoje, passo a passo? Hoje o vídeo é do balacobaco. Então, o primeiro passo é ter o carvão. A gente sempre preza por esta parte maior, esses pedaços maiores. Você pode adquirir aí carvãozinho, aquele carvãozinho que sobrou do churrasco. Não joga fora! A gente vai aprender a utilizá-lo de forma correta. Bom, eu já tenho o carvão. O que é que falta? Ah, faltam as orquídeas, Claudinho. Gente, a gente vai começar hoje a usar, utilizar o carvão nas orquídeas terrestres. E outras plantas podem usar também. Então, a exemplo tá aqui, essas grapetes. Essa daqui tem cheirinho de uva. Ai, cadê? Chega, deixa eu cheirar. Ai, que cheirinho de uva. Ai, vai um suquinho de uva aí, gente. Grapetes, unguiculata ou espatoglotes. Ela é conhecida como grapetes, mas são espatoglotes. Tem uma infinidade de cores. Essa é roxa. Mas tem lilás, tem branca, tem amarela que eu tenho. Tem amarela com rosa que eu também tenho, que se chama mesclada. Ela se adapta muito bem aqui. Olha, pra ela. Ahá! Então, a gente vai dar uma forcinha, mulher, a você. Eu tenho mais dois vasos aqui. Elas estão brotando, gente. Olha só. A gente sempre cultiva com pedra e terra. Mas hoje eu quero dar um tratamento VIP pra elas. Porque elas são maravilhosas. Elas em torceram. Ela é de fácil cultivo. Ela é de fácil crescimento. Suas flores são belíssimas. Querem ver, né? Olha. Vamos mostrar as flores. A gente mostra tudo. Hoje vocês têm direito a tudo. Olha pra isso. Perfeita, né? O cheiro também é muito agradável. E é como é bom ter orquídeas floridas. Bom, sabemos também que as orquídeas são milhares, centenas de milhares de espécies. O grupo das terrestres... Eu amo. Ahá! A exemplo tá vocês, né? As espatoglotes. Plicata, ungliculata e por aí vai. Mas também temos cirtopodes que são mais de 65 tipos. Que se adaptam muito bem com essa mistura que a gente tá preparando aqui pra vocês. Tem os epidêndromos e por aí vai. Mas hoje, você que tem essa mistura que a gente vai deixar aqui nesse vídeo. Serve pra pafilpédilo. Que são as famosas orquídeas sapatinho. Que ela gosta de terra. Ela gosta de madeira. Ela gosta de cavão. Ela gosta de brita. Como as espatoglotes também. Como os epidêndromos também gostam. Então, este adubo. Esse substrato caseiro. Feito de mandicultura. Aqui do Claudinho. A tesão. Especialmente vai pra vocês que querem ter plantas bonitas plantadas na terra. É imbatível, infalível. Ninguém vai te pegar mais, meu bem. Porque com a gente, ninguém te acompanha. Você tá sempre lá na frente. Vamos lá. Já tem umas orquídeas. Cláudia, eu preciso do quê? Você vai precisar do carvão. Agora, gente. O primeiro passo importante é lavar o carvão pra tirar o pó. Só isso. Já sabemos que ele é rico em magnésio. Já sabemos que ele é rico em potássio. E tantos outros nutrientes. Sabemos que ele é importante na reconstrução da natureza. Ele também tem outro papel importante. Ele filtra o solo. Tô nem acredito. Ahá! Como é bom trazer as coisas de forma correta, né? Falar de maneira correta. Explicar tudo de uma forma bem simples. Com a linguagem natural. Não só mostrar que é a planta. Mostrar, explicar, esclarecer e fazer. Então, esses quatro compostos se chamam matando a cobre e mostrando o pau. Então, tá aqui, gente. O carvão, ele também, ele fixa os nutrientes no solo. Favorecendo o crescimento, o desenvolvimento, o enraizamento. Deixando a planta viva, bonita e sempre nutrindo, que é o que importa. Então, ele também tem um papel importante de filtrar todas as impurezas do solo. Ahá! Todas as impurezas do solo. Ele, quando ele é feito de forma correta, do jeito que a gente tá explicando, ele pode ser utilizado diretamente embaixo, no fundo dos vasos. Pode ser como uma forma também de drenagem, porque as raízes vai alcançá-lo. Chegando lá, vai receber uma... Ahá! Uma descarga elétrica, meu bem. Uma descarga de nutriente. Uma bomba, pra que as plantas cresçam. Não sabia disso. Agora vai ficar sabendo e vai fazer. Porque eu faço, mostro e garanto. Vamos logo ao que interessa, porque o resto não tem pressa. E tem muita gente de olho na gente. Tem gente copiando até as videoaulas de um ano atrás, que foi um sucesso. Que façam, porque a gente tá aqui pra somar no cultivo. A gente tá aqui pra ser fonte de inspiração, meu bem. A gente tá aqui só no imite o arra, porque o arra é meu. Arra! Arra! Pois é. Vamos lá. Vamos ao que interessa, mãos às obras. Porque são muitos trabalhos hoje. Não é um só, não. Hoje vai dar trabalho. Já tem um cavão. Já tem um vaso. Como é que o vaso pode ser? Precisa ser tão bonito assim como o dele? Não, gente. Pode ser mais simples também. Esse aqui tá lindo, né? Tá um luxo. Queria um desse, né, mulher? Então, meu bem. Vai ter que lutar pra ter um desse, como eu lutei. É, não. Gente, eu tô brincando, viu? Brincadeirinha aqui. É papo de amigo. Papo de orquidófilo. Vamos lá. Então, é vaso simples, barato. Vai na olaria aí, na casa de vocês, que manda o ceramista fazer, ele faz. Eu já tenho, meu bem. Então, eu vou precisar do que mais? Eu vou separar essas ameocucas, que tá linda. Vai pra cá, meuquinha. Fique lá, viu? Que hoje é o dia das orquídeas. Você, talvez, quando a gente completar mil vídeos sobre orquídeas, eu falo um pouquinho de vocês. Aguarde na fila. Você vai atrás das orquídeas, bichinha. Afinal de contas, a gente sempre gosta também de outras plantas, né? Bom, gente. Então, o primeiro passo é colocar o carvão no fundo. Sempre pedaços médios. Não pode ser muito pequeno. Porque daqui já foi uma madeira fragilizada, né? Já foi queimada. Então, ela tá frágil, né? Ó, se eu quiser menor, eu até deixei aqui um elemento surpresa pra que vocês possam ver, ó. Dá uma batida, outra batida. Eita, não quer não, rapi, não. Pronto. Não quer, vai inteiro mesmo, meu bem. Deixa eu ver se esse outro tá melhor, ó. Olha, partiu, tá vendo? Eu não gosto muito de partir o carvão, porque o carvão fica muito triturado, ele se decompõe muito rápido. Então, vai pro fundo do vaso, neguinho. Vai pra lá. Vamos ver se esse quebra também, ó, ó. Esse, esse tá difícil de quebrar. Não, mas ele vai assim mesmo, porque ele tá um tamanho médio. O que vocês acham? Coloca dentro também, no fundo do vaso. Eu vou precisar... O fundo, querem ver como ficou? O vaso ficou assim, gente. Olha que vaso mais lindo. Ele tem um furo embaixo. Eu não quis furar ele todinho, não. Porque as orquídeas terrestres, já que ele não é tão furado, eu não vou precisar molhar sempre, porque ele sempre vai tá seco. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a planta junto com a terra, certo? Então, aqui tá essa planta. Aqui é o espatoglote explicata. Olha aqui. Eita, tem uma pitaiazinha aqui. Olha que linda, tá vendo? Então, eu consigo destacar essa planta daqui, ó. Sempre apertando o vá... Ó, apertou, girou pra lá, girou pra cá. Ó, não tem segredo, gente. Ó, ó, apertou. Quando a gente faz isso, a planta sofre menos. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Nada, a gente já vai colocar aqui. Vamos fazer tudo, ó. Por quê? Porque o que eu quero é que essa terra se misture com o carvão. Ó, ó. Ó. Então, a planta, eu consegui retirá-la perfeitamente, sem machucar nenhuma raiz. Tá vendo, ó? Então, aqui eu coloquei esse... Parece uma pitaiazinha. Eu vou deixar ela aqui, separada. Bem bonitinha, descansando. Ó, tá aqui, viu, gente? Aqui do lado do vaso da outra planta. Então, a gente vai fazer isso. Vai colocar a terra, ó. Ó. Aqui é uma terra de fundo do quintal. Matando a cobre, mostrando o pau. Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela tá clara. Então, é sinal de que ela não tá nem tão nutritiva assim. Mas, a gente... Como a gente vai fazer essa mistura, né? Aqui, ao vivo, pra vocês verem. A gente vai dar força a essa terra. Já tem o carvão, que é rico em magnésio, em potássio, em outros nutrientes. Isso vai favorecer muito a terra. Este solo vai ficar rico pra planta. Uma coisa que eu esqueci de falar. O carvão também, além de eliminar os odores, como comecei a televisão. O carvão, querido, além de eliminar os odores do ambiente, Ele também, ele é um repelente natural. Ele espanta os insetos. Ele espanta a mosca. Que luxo. É quanto conhecimento, velho. Palmas. Pode aplaudir. Ahá! Gente, olha só. Eu quero mais uma pedrinha de carne. Não. Eu vou ter que dividir pro outro. Senão vai ficar tudo nesse vaso. Bom, aqui eu tenho uma casquinha de coco em decomposição. Eu posso utilizar? Pode. Pode ser menor? Pode. Pode partir a casquinha? Pode. Olha que delícia! Isso tudo é pra nutrir o solo pra espatoglotes. Olha que luxo! Ela já tá meio úmida. Mas, gente, ela triturada, ela não fica não empapada. Lembra que o carvão, qual é a finalidade do carvão? É drenar e não deixar as raízes empapadas. Além de nutrir o solo e ajudar espatoglotes ou uma outra. Ah, já pensou uma falha? Estão querendo, viu? Que é aquela famosa capuz de freira. Vai ficar boa. Então, o intuito nosso é colocar essa primeira espatoglote. Essa é uma aplicata. As flores são rosinhas, mas claras. Então, agora, o que é que vem? Terra eu já coloquei. Aqui tem mais alguma terra. Eita, tem essa terra com cascas. Eu acho que eu vou utilizar ela, gente. Separando tudo ao vivo, porque fica sempre mais divertido. Bota o vaso pra lá. Acho que chega, meu Deus. Quase que vira. Rodou, tirou. A terrinha chegou. Separa o vaso, que não vai utilizar. Porque aqui é um plantio ao vivo. Aqui tem uma batatinha. Batatinha é uma plantinha safadinha. A gente não descarta. A gente volta pro vaso com o outro. Ai, que linda. Muita batatinha. Que bom. Olha, tá vendo? Essas plantas são a surpresa. Essa terra, eu sinto que ela tá mais nutrida. Ó. Porém, um pouco mais molhada. Então, quando ela tá pretinha, bonitinha, né? Com muita matéria orgânica. A gente colocou... Olha a casca de coco. Tá vendo? Humus de minhoca. Tá tudo misturado. Ai, tem brita também. Vai junto às britas. Que também é muito importante. Então, agora, a gente vai colocar... Gente, já tá numa altura bem ideal. Pra que vocês possam ver. Ó. Falta apenas três dedos de diâmetro, de altura. Pra completar todo o vaso. Então, a planta não é tão grande. A muda. Eu posso colocar uma terrinha embaixo. Faço o poço, fazendo uma caminha bem bonita. Tá vendo, gente? Olha pra cá. Ó. Eu nasci pra isso, não foi? Ahá! Nasci mesmo, gente. Sinceramente. Olha só. E outra reencarnação. Eu quero vir Claudinho artesão de novo. Olha pra aqui. Gente, olha só. Que luxo. A gente vai pegar a planta e a gente vai colocar. Quer que eu faça mais... Quer que eu faça mais perto, né? De vocês. Eu senti. E olha, a sinergia é boa demais, a gente. Ó. A gente vai introduzir a planta. Ó. Ela já tem, ó. Sem apertar muito, gente. Sem grosseria. Sem exagero. A gente vai chegar e vai colocar terra. A gente vai chegar e vai colocar mais terra. A gente vai chegar e vai colocar mais terra. Sempre. Ó. Olha. Olha que graça. Olha que luxo. Então, colocou. Eu preciso de mais terra. Onde é que eu vou arrumar mais terra? Eu tenho um vasinho aqui que eu já deixei estrategicamente. O bichinho até tá partido. Vai também junto. Esses vasos são muito grandes de barro. Eles são maravilhosos. Olha. Olha que luxo. Que cuscuz maravilhoso. Esse aqui, bichinho, eu vou descartar. Né? Tá abriu, coitado. Já deu o que tinha que dar, né? Minha mãe quer assim. Ela disse, ó. Ele tá quebrou. Tem que jogar fora, coitado. Né? Porque dizem que atrai coisa ruim, coisa quebrada. Não sei se é. Aqui é tanta coisa boa. A minha alegria é tão lá em cima que eu duvido. Então, ó. A gente vai colocar mais terrinha. Olha que gracinha. Pode usar brita também, viu? Com essa mistura com carvão. Pode também usar caco de telha. Com carvão também pode usar terra. Pode usar humo de minhoca. Faz uma mistura. É muito simples. Lembrando que essa mistura a gente tá fazendo pras orquídeas terrestres, Claudinho. A terra sempre muito soltinha, ó. Você vai quebrando a terra todinha. Se bem que agora ela vai na carinha da riqueza. Tá linda, Cláudia. Arrasar-se. Mais uma vez. Criatura, olha que luxo. Sempre com as mãos, sem proteção. É importante ter esse contato com a natureza, com a terra. Bom. Eu vou colocar mais um pouquinho. Coloca, Claudinho. Coloca. Porque quando a gente for dar o primeiro banho, essa terra ela vai dar uma baixadazinha, ó. Tá bom, mas sem exagero. Gostaram do plantio, não tá linda? Antes estava no vaso de plástico e agora está no vaso correto. Embaixo tem drenagem. Lembrando que o vaso, ele tem uma abertura de 20 centímetros de largura. E isso vai favorecer também não deixar a terra empapada. O vaso foi feito estrategicamente, pensado, calculado pra essa finalidade, viu, meus amigos? Então, vamos lá. Tá pronto, Claudinho, o primeiro vaso? Tá maravilhoso! Na cara da riqueza! Como a gente, só a gente sabe fazer, ó. Eu nunca molho logo de imediato, né? Mas se quiser molhar, pode molhar. Ela vai ficar sol pela manhã, no início da manhã, ou sol durante o dia, uma hora. Pode. Ela aguenta um solzinho. Ela é safada, essa planta. Bom, gente, eu quero fazer um outro plantio. Hoje eu estou bem... Assim, estou muito feliz e estou querendo fazer. Então, a gente vai fazer. Eu separo esse daqui, ó. Esses vasos a gente vai descartar. Esses dois... Bom, eu quero passar esse daqui. Apesar de estar bonito, ó. Mas como eu quero fazer com o carvão e quero que vocês aprendam, a gente vai repetir o processo, ó. Essa daqui é um espatoglotes unguiculata. As unguiculatas, geralmente, tem perfume. Nem sempre, mas tem. As picatas, não. Ó. Essa daqui, ela... Eita, a pitaiazinha ficou de fora. Vamos colocar ela aqui do lado, ó. Tchum! Pronto! A cereja do bolo, meu bem! Ahá! Linda! Não vai interferir. Não vai atrapalhar no crescimento da espatoglotes plicata ou grapete. Não vai interferir. Eu quero, novamente, repetir o processo do passo a passo do Claudinho utilizando o carvão nas orquídeas. Nas orquídeas terrestres. Então, a gente vai... Ó, já tá quebrado. Ó, agora que ele veio quebrar, reparar. Ó. Colocou sempre no fundo do vaso. Vai espantar o odor. Ó, eu vou colocar de forma diferente, assim, bem exagerada. Saindo. Lembrando que isso daqui é pau podre, viu? Todo carvão é pau podre. Aliás, pau morto, né? Ó. A gente vai colocar. Eu vou deixar esse pra outro vaso que eu quero plantar a minha taca chantiere. Essa daqui, gente. Tá que linda. Essa é a flor mocego. Tem gente que diz orquídea mocego. De orquídea não tem nada. A taca chantiere é uma planta que ela eleva a autoestima das mulheres, viu, gente? Aqui tem a minha mãe que é mulher e tem as gatas que são fêmeas. Eu sou macho mesmo. Tá ótimo. Deus me fez assim e eu agradeço todos os dias, né? Não adianta a gente querer mudar o que Deus fez. Veja aí o povo. Se rasga, rasga. Mas nunca eu vou mudar, querida. Homem é homem, mulher é mulher e acabou. Bom, gente. Olha só. A gente agora vai fazer o replante dessa planta. Vamos fazer agora com essa planta, né? Então, concentrando bem. Eu estou com a planta. Ela tá linda, né, gente? Olha que luxo. Porque eu quero planta, eu poderia não mexer nela, né? Mas eu tô achando a terra tão dura, tão seca. Celhar, eu tô achando que ela tá indo, tá bonita e tudo. Não tem fungo, não. Tem, não. Tá toda bonitinha. Mas ela tá precisando do carvão. Então, o carvão nela. Então, este vaso é exclusivamente... Ai, gente, Maria, como tá doido. Ah, olha. Tá com força ele, ó. Então, olha como ficou novamente. Deu pra ver lá no fundo do vaso. O vaso tá furado, viu, gente? Não pode não, pra lá, não. Porque de jeito que recado. Ai, meu Deus, uma minhoca. Chega. Ai, vai pra dentro do vaso também. A minhoca ajuda, ela nutre também a terra. O carvão, além de tirar o odor, ele fixa os nutrientes no solo. E o carvão também tem esse papel importante. Ele é rico em magnésio, em potássio, tantos outros nutrientes. Se eu for falar aqui, Jesus amado. Então, vamos lá. Então, eu peguei uma faquinha de mesa, ó. Eu sempre tenho uma faquinha, ó. E que é como tá dura. Eu não disse. Eu sinto, menina. A sinergia é boa, né? Vamos remover a planta daqui. Planta dura que você está. Vou jogar água pra você molhar e fácil ficar de tirar. Olha aí. Tá vendo que graça? A gente jogou a água na planta e amoleceu todas as raízes, ó. E saiu as raízes tudinho. Gente, olha pra isso. Como é fácil. A planta não sofre quando molha. Um luxo, né? Que bênção de Deus. Ó. Agora vocês conseguem ver a flor, né? Tem gente que não gosta. Mas eu precisava. Antes de falar qualquer coisa, de me criticar. Porque tem gente que critica, meu Deus do céu. Gente, eu tô dando a melhor condição pra planta. Não é? Maravilhosa. Ela é muito cheirosa. Ai. A gente sempre faz e dá certo. Graças a Deus. Bom. Ó. Tá linda. Eu não costumo tá mexendo muito, não. Mas o olho do Cláudio, o artesão, tá me falando que ela pode ser dividida. Ela tem porte pra dividir, ó. Com a mão mesmo, ele vai. Ele é atrevido. Ahá! Na carinha da riqueza, meu bem. A mágica da transformação. Era uma. Agora ele fez duas. Sofreu? Não. Ela só tava esperando. Só me ajuda. Não foi? E a multiplicação chegou. Então a gente vai colocar essa lá separadinha. Bonitinha, querida. Você vai voltar pro seu canto, viu? Você vai voltar. Ela tava tão dura nessa terra. Meu Deus. Vou botar um carvãozinho nela também. Os pedaços menores. Vou até pegar aqui, ó. Achei. Porque vai ajudar a drenar. Pra não empapar. Que ela não gosta, não. Separar essa da outra, ó. Vou separar. Porque ali tem muito carvão. Cadê? Ah, tá aqui. Ó. Eu vou ver se eu consigo colocar mais carvão. Ó. Olha. Ó. Olha. Olha. Olha que luxo. Eu preciso, né, gente. Por favor. Ó. Que a gente vai curar. Ó. Que eu coloquei aqui. Porque tinha água. Ô. Chega. Coloquei potinho. Já vamos separar tudo aqui. E fazer tudo ao vivo pra vocês entenderem. Ó. Vou dar uma cutucadinha com a terra. Ó. Eita. Quebrou o vase. E agora? Ahá. Acontece, gente. Calma. Erro de gravação. Corta. Nada. Vai ser assim mesmo. Vamos concentrar logo. Se separa, não tem problema. Eu amo fazer isso. Coloca mais. Coloca mais. Esse daqui eu vou deixar pra outro vase. Que a gente vai substituir. Você já estava quebrado. Eu lembrei. Ele caiu e quebrou. Bom. A gente vai agora logo de clicar, tá? Vamos. Aliás, de um guico lá, tá? Vamos plantar essa, né? Vamos, Claudinho. Separou aqui. Separou. Separou lá, ó. A gente vai precisar da terra. Como a gente fez. Ó. Por cima do carvão. Olha que carvão. Que terra maravilhosa. Ó. A gente vai colocar. Porque a gente precisa deixá-lo até aqui. Mais ou menos o nível. Precisa elevar, ó. Vamos quebrando, ó. Bem a terra, ó. Quebra. Pra deixar essa mistura. Pra, né? Pra favorecer ainda mais. Ó. A gente coloca lá. Vai umas raízes de orquídea. Não tem problema não. Tudo é bom. Isso é tudo. Se decompõe. Aqui tá tudo em casa. Tá tudo em família. Ó. A gente vai colocando. Separa mais uma vez. A gente vai voltar com a planta. Ó. Já tá na altura certa. Ela não precisa ficar soterrada. Lá dentro. Não pode.